E faltam apenas 10 dias para a estação mais florida do ano. Só que nem toda a beleza da primavera consegue aliviar o sofrimento de quem tem problemas respiratórios. E não é pouca gente, viu? Em todo o mundo, 30% da população tem rinite, uma das formas mais conhecidas de alergia. A primavera ainda nem chegou e já inspira cuidados. A estação, que começa no dia 22, não é famosa apenas por suas flores. Mas pelas alergias. Ácaro, fungo, pólen e poluição. Essas são as quatro substâncias capazes de tirar a tranquilidade de qualquer alérgico. Com a proximidade da nova estação, esses pequenos terroristas vão ficar cada vez mais presentes no ar. E o que eles causam não é brincadeira. Essas reações alérgicas, elas são bastante extremas. A pessoa fecha as vias respiratórias, isso é uma crise de asma. O nariz obstrui, isso é uma crise de rinite. E quando começa a formar secreção, muitas vezes amarelada, já é uma sinusite. Então, todas essas reações, é o organismo se defendendo ou sendo agredido por esses fatores alérgicos, que são muito frequentes nessa época do ano. Só na América Latina, se estima que quase 70% da população sofra de rinite alérgica. No Brasil, são 30%. Gente como esta radialista, que descobriu o problema aos 19 anos. Agora, grávida do segundo filho, ela enfrenta uma nova crise da alergia. Eu procurei uma otorrino nos últimos dias, porque eu tive uma tosse alérgica muito forte. Eu não dormia mais à noite, eu tossia demais. Em função da rinite alérgica, em função desse período da chegada à primavera. E ela me aceitou algumas medicações que são liberadas para esse momento da gestação. Segundo o pneumologista, a tendência é que essas alergias se tornem cada vez mais comuns. Uma estimativa da Organização Mundial da Alergia calcula que, até 2025, a população global de asmáticos chegue a 400 milhões de pessoas. Para elas, a melhor alternativa é se prevenir. Primeiro, tem que usar tratamentos que reduzem a alergia. Podem ser comprimidos, podem ser exprês nasais. Outras coisas é evitar ambientes que causam, que proporcionam maior contato com essas substâncias que causam alergia. É, e esses cuidados precisam ser seguidos durante todo o ano. Mas, principalmente, entre setembro e dezembro, os meses da primavera. Obrigado.